Oi pessoal, estou aqui para trazer uma entrevista especial Num prédio Bizarrento Com alguma porrinha voando E conhece a tia Tia, fale alguma coisa Fale alguma coisa, tia Que porra de cara é essa? Sua teta está tentando me falar alguma coisa Diga teta, pode dizer Teta Teta são demais Tetas, tetas são legais Fenomenais Que cara é essa, tia? Está enfesada Vamos lá, pessoal Venham, amiguinhos Venham, amiguinhos Vamos para a excursão Amiguinhos Seus goros de merda, venham O que está atrás dessa porta Tem mais do que apenas Bebês São mamilos E eles são perigosos Vamos tomar bastante cuidado Traga-me seus mamilos Ahn Vadia You're not getting me I am the shit right here Oh, shit Oh Ah Não, que porra é essa? Como é que você pode estar me comendo sem etiqueta, sua vadia? Cadê a etiqueta nessa porra? Oh, shit Ah Ah Deixe-me ver Vamos, 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 pessoal Vamos, amiguinhos Para o final Por que você está batendo em si mesmo? Oh, não, pera, isso é eu Oh, shit Oh, shit Achou Vem cá, vadia Aqui agora não tem mais chance Vamos lá Oh, shit Vai embora Ah Eu não perdoo os seus mamilos Ah Vocês não serão perdoados Que cara é essa, tio Vamos lá, então We don't have time to lose Yeah Oh, no Ah Venham Você é gordão E tem uma cabeça de ovão A sua bunda A sua bunda deve ser maior que o teu Pensa uma palavra aí Ser Cala a boca Cala a boca Cala a boca Cala a boca, gordão Vamos Vamos matar todos os zumbis Sem perdão Oh, vadia Abre a porta É assim que se é feito Motherfucka Oh, shit Oh, shit O nome disso não é Pew É Toddynho, seu otário Pelo menos é quem a gente se chama aqui Vocês devem morar no Ceará Eu aposto Vem cá Vem, vem, vem É assim que se faz É assim que se faz Dildo É assim que se faz